Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos jogar letra na batida desse funk Caprichar, mexer gostoso e mostrar um Brasil grande Zumba, zumba, vira com classe e com classe mexendo a bunda Zumba, zumba, vira com classe e com classe mexendo a bunda Zumba, 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 z Original 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 É... Original tipo Colômbia Mistura tropical Tem salsa, tem merengue nessa zumba nacional Original tipo Colômbia Mistura tropical Tem salsa, tem merengue nessa zumba nacional Somos mestres do swing Raçudos no gingado E nesse funk zumba Ninguém vai ficar parado Somos mestres no swing Raçudos no gingado E nesse funk zumba Ninguém vai ficar parado Eu quero ver todo mundo dançando a zumba Vai, 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 vai Zumba, zumba Vira com classe e com classe Mexendo a bunda Zumba, zumba Vira com classe e com classe Mexendo a bunda Zumba, zumba Vira com classe e com classe Mexendo a bunda Zumba, zumba Vira com classe e com classe Mexendo a bunda É isso aí galera É isso aí galera Vamos dançar zumba Zumba, zumba Vira com classe e com classe Mexendo a bunda É isso aí É isso aí a mulherada do Brasil Como é que é assim ó Gisele Bint Gisele Bint Xuxa Ivete Sangalo A rainha do axé E o Kleber Dias nesse funk Mostrando como é que é A dança zumba, zumba Vira com classe e com classe Mexendo a bunda Vira com classe e com classe Vira com classe e com classe Mexendo a bunda Vira com classe e com classe Mexendo a bunda É com classe, com classe vai lá Vira com classe e com classe Mexendo a bunda Vira com classe e com classe Mexendo a bunda Funk da Zumba Funk da Zumba Original tipo Colombo, o Kleber Dias mistura Zumba com Funk Fica uma coisa maluca, Zumba, Zumba, Zumba Vira com classe, com classe mexendo a ponta Zumba 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 Hey, 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 hey Transcrição e Legendas Pedro Negri